No dia 31 de julho de 2020 ocorreu um grave acidente ferroviário na Estação de Sor, na linha principal entre Lisboa e o Porto. Do acidente resultou a morte imediata dos dois trabalhadores que seguiam a bordo do veículo de manutenção, bem como ferimentos graves em três ocupantes do comboio de passageiros. 41 pessoas a bordo deste comboio ficaram com ferimentos ligeiros. Rapidamente informado da ocorrência, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com aeronaves e de acidentes ferroviários imediatamente iniciou uma investigação de segurança, em cumprimento das suas atribuições. De acordo com a legislação europeia e nacional, a investigação realizada teve como único objetivo apurar os fatores que resultaram no acidente, a fim de identificar potenciais melhorias para o sistema ferroviário e fazer recomendações às organizações competentes, com vista a evitar a repetição de acidentes similares. Em momento algum a investigação do Gabinete se ocupou da atribuição de culpas e responsabilidades seja a pessoas ou organizações. Neste vídeo, com recurso à animação digital, pretende-se ilustrar os eventos imediatos que resultaram no acidente, facilitando a compreensão dos factos principais. Às 13 horas e 38 minutos, o veículo de conservação de catenária número 105, vulgarmente conhecido como VCC 105, havia partido da estação do entroncamento, conforme previsto no horário. Este veículo de manutenção fazia uma viagem de serviço entre as oficinas do entroncamento e a sua base de trabalho em Mangualdo. A bordo seguia uma tripulação constituída por dois operadores de infraestruturas, um desempenhando a função de maquinista e outro a função de agente de acompanhamento. O agente conduzindo o veículo estava sentado na posição indicada na figura com a letra A, enquanto o trabalhador com as funções de agente de acompanhamento era suposto permanecer por detrás deste, na posição indicada com a referência B na figura. Em pé durante toda a viagem por no veículo não existir lugar sentado para o efeito. Ambos os trabalhadores estavam considerados aptos para o serviço e qualquer um deles podia desempenhar aquelas funções. Tendo já feito um percurso de quase 80 km desde a sua estação de origem, pelas 15 horas e 8 minutos o VCC 105 aproxima-se da estação de Sore, preparando-se para entrar para a linha 3 desta, conforme caminho estabelecido pela gestão de tráfego do gestor da infraestrutura. Embora a tripulação não esteja de posse dessa informação, o envio do VCC para essa via desviada destina-se a permitir que este seja ultrapassado pelo comboio alfa-pendular nº 133. Por esse motivo, o sinal de saída da linha 3 para o lado norte apresenta o aspecto vermelho, indicando que não pode ser ultrapassado. Os sinais de saída da estação de Sore do lado norte estão montados sob um pórtico onde se encontram, da esquerda para a direita, o sinal S5 respeitante à linha 3 onde o VCC circula nesse momento, o sinal S3 respeitante à linha 1 e o sinal SC3 respeitante à linha 2. O VCC vai reduzindo lentamente a sua velocidade até se imobilizar na extremidade norte da plataforma de passageiros, às 15 horas e 12 minutos. Nesse momento faltavam 14 minutos até à hora prevista no planeamento dos horários para a sua ultrapassagem pelo comboio rápido alfa-pendular, informação que a tripulação desconhece. Entretanto, desde que o VCC estava parado a sua tripulação pôde observar a passagem em sentido contrário de 3 comboios pela linha 2. 3 minutos depois da paragem do VCC, o comboio Intercidades nº 512. 5 minutos depois do comboio Intercidades, um comboio de mercadorias. Logo seguido de outro. Um minuto depois da passagem desse comboio, mas sem haver relação entre os dois eventos, o sinal S3 respeitante à linha 1 da Estação de Sour, abre em verde para dar via livre ao alfa-pendular nº 133. Nesse instante o comboio CPA nº 4005, que executava esse serviço rápido de passageiros, estava a cerca de 3 km do limite da Estação de Sour circulando à velocidade de 191 km por hora, sem sinalização adversa uma vez que tinha a via livre. Pouco mais de um minuto depois da passagem a verde do sinal S3, o VCC reinicia a sua marcha, aliviando o freio e acelerando de forma constante. Nesse momento, o comboio nº 133 encontra-se a 851 metros do sinal de entrada da Estação de Sour, circulando com normalidade e à velocidade de 185 km por hora. O reinício da marcha do VCC ocorreu cerca de 7 minutos antes da hora prevista no horário, o que estaria nas condições regulamentares desde que o sinal que lhe dizia respeito estivesse aberto. Continuando em aceleração aproximadamente constante, o VCC ultrapassa o sinal S5 com o aspecto vermelho, a cerca de 22 km por hora. Apesar deste ser o sinal que lhe dizia respeito, como o VCC não está equipado com o sistema de controle automático de velocidade, não tem meios de ser imobilizado automaticamente e continua em aceleração até cerca de 25 km por hora. Tudo indica que a tripulação do VCC não se apercebeu que estava a ultrapassar o sinal indevidamente. Alguns instantes após a ultrapassagem indevida do sinal S5 pelo VCC, o sistema automático de sinalização deteta o veículo e fecha automaticamente o sinal S3 localizado no pórtico e referente à linha onde o comboio 133 iria passar. Em simultâneo, o sistema de sinalização fecha também o sinal S1 localizado à entrada da Estação de Sour. No entanto, nesse preciso momento o comboio número 133 tinha acabado de passar o sinal S1, pelo que o seu sistema de controle automático de velocidade tem a indicação de via livre recebida do ponto de leitura existente junto do sinal, e a tripulação ainda não tinha possibilidade de identificar qualquer anormalidade. Entretanto, o VCC continua a sua marcha, a 25 km por hora em direção à via principal. Ao observarem o VCC em movimento de convergência com o seu trajeto e o sinal S3 do pórtico com o aspecto vermelho, os maquinistas do Alfa Pendular apercebem-se imediatamente da iminente colisão e rapidamente é acionada a frenagem máxima ao comboio. Nesse momento o comboio de passageiros circula a 180 km por hora e está a cerca de 450 metros do VCC. No VCC, quando começa a entrar na linha principal, o seu maquinista aplica o freio a fundo, provavelmente por então conseguir observar que o aparelho de mudança de via não está alinhado para o seu trajeto. O VCC imobiliza-se rapidamente mas já em plena trajetória do comboio Alfa Pendular. Menos de um segundo depois, dá-se a colisão, tendo o comboio de passageiros conseguido reduzir a sua velocidade para cerca de 155 km por hora nos 12 segundos decorridos desde a aplicação do freio. O conjunto dos veículos imobiliza-se 28 segundos depois, após percorrer cerca de 540 metros. A investigação realizada pelo GPIAF comprovou não terem ocorrido quaisquer anomalias técnicas que tenham contribuído para o acidente. A investigação estabeleceu como explicação mais provável terem os sinais no pórtico sido mal interpretados pela tripulação do VCC devido a efeito visual, dando-lhes a ilusão que o sinal S3 aberto para a passagem do comboio de passageiros na linha 1 se lhes dirigia, retomando por esse motivo a marcha desde o seu local de paragem. O GPIAF identificou que a ultrapassagem indevida pelo VCC do sinal S5 fechado teve origem em diversos aspectos relacionados com os fatores humanos e organizacionais, nomeadamente no que respeita. A manutenção de competências e proficiência dos trabalhadores na condução dos veículos em via aberta à exploração. A supervisão das funções de condução pela estrutura organizacional. A ergonomia da sinalização para os seus utilizadores. A avaliação do risco de circulação dos veículos não equipados com o sistema de controle automático de velocidade. A aprendizagem com ocorrências anteriores. A implementação de recomendações do GPIAF. Como resultado da investigação, este gabinete emitiu oito recomendações de segurança destinadas a evitar a repetição de acidentes similares. Essas recomendações e a integralidade das conclusões e sua completa fundamentação, podem ser lidas no relatório da investigação, disponível na página do GPIAF na internet. No relatório consta igualmente o contraditório do gestor da infraestrutura às conclusões da investigação.